Nesta Terça Nobre, a turma do Caceta e Planeta dando uma dura no trânsito. Se eu não faço que pelo novo Código Nacional de Trânsito é proibido, pega! Ah, pega não pode? De jeito nenhum. Então larga, minha filha. Caceta e Planeta, urgente nesta Terça Nobre. Quem tem globo, tem tudo. Caceta e Planeta.